É sobre uma atitude que, olha, na vida, às vezes nós tomamos atitudes que passamos a vida inteira sem saber por que nós tomamos. O que foi? Me ajuda aqui. Me ajuda aqui pra me sentar em uma cadeira. É sobre uma atitude que eu tomei, que eu não me perdoo por ter. Ramiro, você não precisa se desculpar comigo. Você extrapolou, eu extrapolei também, isso é que é. É exatamente por isso que nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Foi muito bom a gente ter se lembrado disso em quanto é tempo. É. Exatamente sobre isso que eu quero falar com você. É por isso que eu não me perdoo por... Raul, eu sempre fui um cara precipitado. Você sabe disso, Raul. Sempre, né? Eu tenho muitos defeitos, muitos dedos, mas talvez esse seja o pior que eu tenha. Fazer as coisas sem pensar antes. E talvez até sem pensar nas consequências depois. Lembra quando a gente era garoto? Você brigava com o papai, arrumava uma mochila, anunciava cheio de pose que estava saindo de casa. Mesmo sem ter pra onde ir, né? Pois é. Eu morria de admiração por você, Ramiro. E nunca tinha coragem de fazer minha mochila também. Ah, Ramiro. O que é que pode ser mais forte do que esses laços de sangue? Do que essa convivência, essa convivência de irmãos? Você é meu irmão. Você é meu irmão. Pois é. E eu? Eu? Fala. Fala, Ramiro. Fala. O quê? Ramiro. Ramiro, vem cá, Ramiro. Pera aí, Ramiro. E então? Contou ele? Não tive coragem, papai. Volte e conte. Ele precisa saber por você, não é? Eu não consigo. Eu não consigo falar, papai. Você tem coragem pra tudo? Menos pra lidar com situações que envolvam emoção, não é isso? Pra que que você fez, então? Algum problema, seu cabelo? Não, não, não. É assunto de família. Não se preocupe. Com licença. Isso, eu vou ter que afastar. Eu vou embora, papai. Não, agora é sério, Vânia. Agora eu sei que é. Ah, Silvia. Não, agora acabou. Acabou. Sabe quando a pessoa fala sem gritar, sem se estressar? Sabe quando um assunto tá tão resolvido já dentro de você, que você consegue falar com a maior calma do mundo? Acabou. Acabou, agora eu sei que acabou. Não se precipita. Nem tudo que se diz se escreve, ainda mais em crise de casamento. Mas não tem mais crise, Vânia. É isso que eu tô querendo te dizer. Alô. Da casa do Sr. Cadori, sim. Da esposa do Sr. Raul Cadori. Delegado? Alguma novidade? Outro interrogatório? Confrontou com quem? O que foi? Não, entendi. Eu entendi. Não pode deixar que eu digo pra ele. Tá bom, obrigada. O que foi, Silvia? Sabe quem tá envolvido nessa história do assalto? O Dario. Meu Deus do céu. O Dario, uma pessoa aqui dentro de casa. Ela já conseguiu soundriz mesmo. O Dario é um problema. O Dario é um problema. Eu vou pedir uma mulher aqui. Eu também vou pedir uma mulher aqui. Obrigado.